Boa tarde, galera! Uma excelente tarde pra você. Obrigada pela companhia. Meio dia e quinze, estamos ao vivo, começando mais um SBT e você. E hoje é o dia mundial da água. Tem muita gente que fala que não pode brindar com água. Você já ouviu falar isso? Na hora que a gente tá jantando, almoçando, né? Não pode brindar com água que dá azar. Hum, eu acho que a gente tem que brindar sim, viu? Porque água é vida, não é verdade? Enquanto a gente tem água, a gente tem vida dentro da nossa casa, nos nossos animais, na nossa natureza. E hoje é dia de conscientização e também de celebração a gente que tem água dentro da nossa casa todos os dias, né? Vamos lá? Vamos começar mais um SBT e você, que o programa de hoje tá bom demais. Dia mundial da água. Hoje nós vamos saber o quanto a gente deve economizar pra que ela não falte nas nossas torneiras. E mais, o quanto a gente deve beber de água por dia pro nosso organismo trabalhar redondinho. Por um acaso, você tem algum objeto na sua casa que precisa de uma cara nova? Artesanato hoje, no SBT e você. E o programa tá recheadinho de coisa boa, do jeito que você merece, do jeito que você gosta. E a gente começa conferindo os prêmios do Saúde Cap pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Dá uma olhada. No primeiro prêmio tem 5 mil, no segundo 10 mil, no terceiro 15 mil e no quarto prêmio tem 300 mil reais. Olha quanta grana, hein? Tem ainda as chances da gente ganhar com os giros da sorte que são 10 prêmios de 2 mil reais pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição que custa 15 reais e acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior domingo, dia 25, às 10 horas. Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então, aproveite e boa sorte pra você, tá bom? Agora, hoje tem o quê? Hoje tem a caneca da Mira, a caneca do SBT e você. Dá uma olhadinha lá, ó. Essa daí já é minha. Essa aí ninguém tasca. Agora, você quer ganhar uma sua com a sua caricatura? É fácil, viu? Molezinha. Molezinha da Tia Mira. Só você ficar ligado no programa. Faz o seguinte, vai aparecer três palavras mágicas. Uma em cada bloco. Você anota as três palavras, elas vão formar uma frase. No terceiro bloco, você manda nesse WhatsApp aqui embaixo, direitinho, com o seu nome, com o nome da sua cidade, a primeira pessoa que mandar tudo certinho, a que for mais rápida, vai ganhar a caneca. Combinado? Então, tá valendo a partir de agora. Boa sorte pra você. Vamos lá, gente. Vamos falar da água. Como eu te disse, hoje é o Dia Mundial da Água. Não é verdade? E a água é um dos recursos finitos. Vamos deixar claro isso. Finitos mais essenciais pra sobrevivência da vida no nosso planeta. Por quê? Porque ela colabora com os ciclos naturais e ainda é fundamental pra produção dos nossos alimentos. Não é verdade, gente? Agora, e se a água acabar? Você já ficou sem água na sua casa? Por algum motivo? Esqueceu de pagar a conta? Acontece, né? Já ficou sem água porque, sei lá, algum motivo? Teve alguma obra na sua rua? Já ficou sem água? Já ficou sem água nos seus trabalhos? Um dia sem água já é um caos. Não é verdade? Imagina ficar sem água por um longo período. A gente nem sobreviveria. Vamos pensar nisso. E se a água acabasse? Você sabia que no mundo há 3 quartos de água onde a maior parte é salgada? Menos de 10% é água doce. E ainda são encontrados em geneiras, rios subterrâneos e icebergs. Pois é. Agora eu vou bater um papo com a Jaqueline Freitas Reis. Ela é gerente de operação e manutenção de água do SEMAI nesse dia tão importante. Tudo bom, Jaqueline? Tudo bom. Bem-vinda, viu? SBT e você? Muito obrigada. Ah, e a gente não vive sem ela, né? Não, não vive sem ela e tem que viver de uma forma consciente com ela, né? E esse dia é importante por conta disso, não é, Jaqueline? É muito importante. É um dia de pararmos e pensarmos e rever nossos conceitos, o nosso consumo, para que a gente use tudo de forma consciente. Qualquer recurso natural tem que ter esse cuidado da forma consciente na utilização. Exatamente. E olha que legal, a gente está acontecendo o oitavo Fórum Mundial da Água, né? Lá em Brasília, com a presença dos deputados, dos senadores. Mais de 20 países estão reunidos lá. E essa reunião, ela trata das legislações, tudo que é relacionado aos recursos hídricos que a gente vive. O mundo todo, né? É uma questão mundial mesmo. Rio Preto também está lá, né? Sim, Rio Preto está envolvido, está envolvido no fórum, nós estamos com representantes lá no fórum. Nós também estamos participando dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é lançado pela ONU. Rio Preto está bem engrenado nessa participação. E tem que estar, ainda bem, né, gente? Ainda bem. Porque eu estava conversando com a Jaqueline aqui, quando eu cheguei de São Paulo, aqui em Rio Preto, eu estranhei, eu achei que a cidade gasta muita água, né? Porque a gente chega de São Paulo gastando o mínimo possível, né? Lá você não pode lavar uma calçada que você é montado, né? Lá você tem que fechar a torneira onde você está escovando o dente, né? Lá é tudo muito... A gente já ficou muito sem água lá em São Paulo, a gente já sofreu muito. Eu cheguei em Rio Preto e eu senti uma abundância muito grande. É assim mesmo aqui no interior? A gente tem que pensar nisso? De onde vem a nossa água aqui de Rio Preto? E eu sinto que as pessoas gastam muito aqui, eu estou certa? Sim, nós somos uma cidade que tem três fontes de captação de água. Tem a Represa Municipal, tem Poços no Aquífero Guarani e Poços no Aquífero Bauru. Então nós temos uma mobilidade operacional. E o SEMAI, a cidade, junto com a Prefeitura, vem pensando sempre no futuro. Hoje nós temos água, nós estamos trabalhando a médio e longo prazo sempre pra que garanta essa quantidade de água suficiente pra futuras gerações. Consumo, Miriam, o consumo aqui tá alto, tá bem alto, tá... Uma coisa... Quanto que deveria ser e quanto que nós estamos, pra gente ter uma ideia? A ONU preconiza, mais ou menos, que o consumo poderia ser entre 110 e 150 litros por pessoa dia. Aqui em Rio Preto temos regiões que estão acima de 250 litros dia. É bastante. Bastante. Assim, nós não estamos aqui pra comercializar água, nós estamos aqui pra trabalhar, pra ter um consumo consciente, pensar nas futuras gerações. Então eu acho que é um dia muito importante pra rever. Pra rever o que a gente faz em casa, os nossos hábitos, onde a gente pode melhorar. Se é a nossa melhor versão. Exatamente. E olha, pensando nisso que a Jaqueline falou, a gente foi gravar uma matéria muito legal de uma lavagem ecológica. Que a gente até brincou aqui que é uma lavagem ecológica econômica, né? A gente também chamou de ecológica e de econômica. Porque as pessoas têm que fazer a sua parte mesmo, né? Na hora até de lavar o carro, por exemplo. E olha que dica bacana. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Água. Esse dia foi criado justamente com a finalidade de promover a conscientização pública a conservar recursos hídricos, que são tão preciosos para a humanidade. Uma das medidas que podemos tomar nesse sentido é a lavagem ecológica de carros. A concepção da franquia foi pensando principalmente no planeta, no meio ambiente, né? Porque a franquia, ela é uma rede de... Vem lá de São Paulo e lá eles têm uma crise hídrica muito grande. Aí foi onde surgiu a ideia de montar esse tipo de lavagem. Essa evolução da lavagem a seco, né? Então, com esse tipo de lavagem, a gente... Com um litro de água, a gente consegue lavar um carro. Que no lava-jato convencional se gasta 300 litros para lavar um carro. Então, quer dizer, eu consigo lavar 300 carros com a mesma quantidade que o lava-jato convencional utiliza. Tá vendo só, gente? Isso aí mostra pra gente que é possível. É possível fazer a mesma coisa utilizando muito menos, né? Algumas notícias que saíram hoje nos principais sites aí, olha. De frente pro mar, Fortaleza sofre com a escassez de água. Pois é, né? Que que adianta ter um marzão na frente e sofrer com a escassez de água? O Brasil tem um conflito por falta d'água praticamente a cada dia. Então, todos os dias o Brasil sofre um conflito por falta d'água. Então, quer dizer, as notícias não param, né, gente? Onde mais consome água no Brasil? Top 5. Top 5, acho que são 5, né? Rio de Janeiro, primeiro. Maranhão, segundo. Amapá, terceiro. Distrito Federal, quarto. E São Paulo, quinto. Então, nós estamos em quinto lugar aí, mas estamos dentre os que mais gastam. Aqui em Rio Preto, qual é a região que gasta mais? Olha, é bem distribuído o consumo. A região sul da cidade ainda tem um consumo um pouco mais alto do que a região norte. Tem um consumo mais elevado, sim. Mais elevado. E aqui não tem nenhum... Não é como São Paulo, né? Que tem uma multa, se alguém for pego lavando calçada, ou gastando a mais, lavando carro no meio da rua, não existe, né? Existem mais um processo de conscientização. A gente está trabalhando muito com a conscientização, principalmente nas escolas, no bairro. O SEMAI vai com uma van, coloca lá no bairro, conversa com as pessoas, trabalha a parte mais de consciência mesmo. Muito bem. E hoje a gente ainda vai saber quanto será que a gente gasta de água num banho de 15 minutos. Quanto que a gente gasta lavando roupa, escovando os dentes, quanto de água a gente consome fazendo tudo isso dentro de casa, às vezes pensando, né, na morte da bezerra lá, escovando o dente, a torneirona aberta, né? Então, vamos começar a conscientizar nessas pequenas coisas, porque se todo mundo fizer um pouquinho, na hora que soma tudo isso, com certeza a economia é enorme. Hoje ainda tem artesanato e hoje a gente ainda vai saber quanto que a gente deve consumir de água potável pro organismo funcionar bem, ok? Então não saia daí que eu já volto. Meio dia e 26 eu já tô de volta e presta atenção aqui que eu tenho um convite pra você. Olha, vem aí o primeiro Workshop Fit de São José do Rio Preto. Olha que legal, gente. Anota na tua agenda que é dia 24 de março, a partir das 8 horas, no Teatro Paulo Moura. O evento terá a presença de nomes como o Dr. Vitor Matos, que é médico do esporte, Anderson Mulin, nutricionista, Fernando Tavares, fisioterapeuta, também o atleta Wellington Miyamoto e a participação especial do fisiculturista Felipe Franco. Então você não vai perder, né? Não vai ficar de fora dessa, porque o Workshop Fit entrará no calendário dos grandes eventos da cidade. Pode escrever aí, viu? Apoio Reciclagem Modelo. Anote na sua agenda e não falte, porque vai ser demais. E demais também é o meu vestido de hoje, que eu tô apaixonada, acho que eu não vou tirar nunca mais. É da Karina Moura, o Outlet, e eu não canso de fazer esse convite pra você. Passe na loja, vai ver lá cada roupa. Gente, tem calça jeans, chegaram agora modelos lindíssimos. Lá você encontra grandes marcas com descontos de até 85%. O novo conceito de Outlet aqui em São José do Rio Preto. O atendimento é demais, você se sente super à vontade pra escolher a sua roupa. E realmente, na hora que você vê o preço, é inacreditável. Então, passa lá, fica na Independência 3510, tá? Fica a dica. Agora, outra dica, porque hoje eu tô demais. Você tem algum objeto aí na sua casa? Algum quadrinho, algum espelho, algum porta-retrato? Sei lá, alguma coisa que você gosta, que você fica naquela. Ai, jogo fora ou não jogo fora? Jogo fora ou não jogo fora? O que eu faço com isso? Tá velho, mas eu gosto. Não tem esse negócio? Não tem aquele apego, né? Aí, você pensa, puxa, eu posso restaurar. Hum, mas eu não faço artesanato. Mira, você vai aprender com a gente hoje um artesanato bem legal. Mas antes, eu quero te mostrar um lugar que eu fiquei apaixonada. Gente, você já pensou em ter uma casa toda restaurada? Pois é, isso existe. Existe aqui pertinho da gente, eu vou te mostrar agora, veja. Uma casa cheia de histórias. Em cada canto, o arquiteto Paulo Bispo utilizou materiais de demolição, bota fora, tudo em nome da sustentabilidade. Hoje em dia, a gente encontra muito material que as pessoas descartam por aí, né? Então, isso pode trazer um estilo diferenciado pra casa. Tanto a gente encontra janelas de demolição, ou mesmo um mais criado antigo, como esse que tá aqui, que a gente dá uma cara nova pra esse móvel. Toda a estrutura da casa foi feita com postes de energia que foram descartados, telhas antigas, portas e janelas que estavam no lixo. Mas nas mãos do Paulo, se tornaram em verdadeiras obras de arte. Às vezes, mesmo o ambiente moderno, como as pessoas gostam hoje em dia nos condomínios, nessas casas, bem assim que, eu chamo-se as caixas de porcelanato, né? Sem telhado, toda clean, né? Mas se entra um móvel de demolição, um móvel diferenciado, que aparece a madeira, dá todo o diferencial na casa. É um móvel reciclado. Além da estrutura, os móveis e objetos de decoração também criam um estilo único, além de preservar o meio ambiente. No piso da casa, que foi construída em cima de um terreiro de café, ladrilhos hidráulicos compõem a decoração, junto com objetos como este circulador de ar da década de 60. Na construção dessa casa, Paulo conseguiu economizar 40%, somente utilizando materiais recicláveis. Você pode ter janelas como essa aqui, ó, que uma nova vai te sair, sei lá, mais de R$ 1.500. E eu, por exemplo, estou arrumando umas janelas dessas aqui, completas por R$ 700. Então, metade do valor. Temos também como reciclar portas, aquelas portas antigas, né? Que tem aquele detalhe de gradil, né? Ou mesmo vitrôs de metal, que tem um desenho diferente. Ou texturas de vidros antigos, né? Também são bem-vindas. Dependendo do ambiente, você pode integrar isso, né? Alguma coisa diferenciada sempre é o ponto focal daquela decoração. Ô, Paulo, muito obrigada, viu, por você abrir a sua casa pra gente. Ela é sensacional. Parabéns pelo seu trabalho. Essa matéria ficou linda. Qualquer dia eu passo aí pra visitar você, viu? Muito obrigada. E de Paulo, eu vou pra Paula. A Paula Alonso tá aqui comigo, artesã. Tudo bem, Paula? Olá, e aí, Jóia? Você viu que casa? Ai, maravilhosa. Meu Deus, né? Muito linda. Eu quero ir lá conhecer. É o sonho de todo artesão, né? Sim. É uma casa daquela. Bom, o que eu falei agora há pouco pra você. Você tem aí um quadrinho, uma lozinha, um porta-retrato, sei lá, qualquer coisinha que você tenha pego, mas daí tá velhinho, daí ao invés de você jogar fora, você pode dar uma restaurada, né, Paula? Sim, olha essa lozinha que linda, né? Fala sério. Cheio de pedrinhas. O escrito do nosso artista Guto Negri, o SBT em você. E aqui você pôs umas pedrinhas. Pedras. Pedras que tinha lá, né? Só colou. Sim. Gente, fala sério. Aí aqui, mira, ó, e pode ser qualquer coisa mesmo. Hoje tem pompom. Aqui, ó, quem sabe costurar, um coraçãozinho. Pronto. Fitinhas. Hoje no mercado tem tanta coisa pronta, né, que é só a gente tá adaptando e usar. Só colocar. Sim. E, gente, a última moda agora são os botões. Isso. Os botões. Sabe o que eu fiz com o botão esses dias? Eu fiz aquele, sabe aquele, eu não sei como chama isso, aqueles fiozinhos que coloca na cortina pra ficar coloridinho, sabe? É, acho que é cordão mesmo, que coloca pra enfeitar a cortina, assim. Eu fiz com o botão. E as lojas estão vendendo, assim, pacote, né? As lojas agora, como sobra muito, elas vendem em pacote, baratinho o pacote. Olha esse aqui de coração. Olha. Um monte. Ai, vamos ficar aqui mostrando o botão até amanhã cedo agora. Foram uns dois saquinhos, tá vendo? Tem... Ai, que legal. Olha esse laranjão pra combinar com o meu vestido. Ó, combinou. Ah! Então, assim, tem muitos modelos de botões. Tem os grandes, tem os de madeira, né? É. E é baratinho o botão, gente. E fica muito legal. E dá pra fazer uma lozinha, então, com o botão, não só uma lozinha, né? É, tem muita gente que faz no espelho, no banheiro, né? A moldura no espelho. Tem como fazer também, Mira, com retalho, né? De patchwork. É. E colando, né? Isso, a Mira até tem um espelhinho. Tem, tem um espelhinho que eu fiz. Eu fiz uma lozinha também na minha casa. É. Uma lozinha assim com o patchwork. Só recortei a chita. E cola branca. E cola branca. Cola ali, depois passa por cima a cola só pra ficar brilhoso. Que uma gracinha. Fica lindo. Então, dá pra reaproveitar. E esse é bem legal, né? Quem não tem... Esse aqui você pode botar no furinho. É. Aí. Ah, meu Deus. Quem não tem... Não quer fazer com botão nada, apresenta essas fitinhas aqui, ó. Ai, ó. Tem essas fitas que agora vende em loja de armarinho. Olha só. Essa aqui é a prateada. Muito bom. Tem essa. Tem de todas as cores. E é baratinho. Ó, tá vendo? Você... É, se você tem aí em casa duas mãos esquerdas, como eu costumo falar, como eu, falar, ai, Mirna, não consigo colar um botão. Pois é. Consegue. Ó, e deixa eu só mostrar essa aqui, Mirna. Essa aqui é uma renda, mas olha como ela vem. Olha isso aqui. Olha essa aqui. Ela já vem com a cola. Ah, não. É, olha aqui. É uma renda. Então, é só tirar... Você tá brincando. E colar. Ah, não. Olha só. Que lindo. Não tem desculpa. É, no porta-retrato. Não tem desculpa. Tá lindo. Bom, então aqui vamos começar só a colar o botão. Depois eu vou lá bater papo. Depois eu volto pra gente terminar. O que você acha? Ótimo. Aí eu vou... Assim? Não precisa fazer mais nada na lousa, assim, antes? Não, não precisa lixar. Só se for pintar, né? Se quiser pintar por baixo aqui, como a gente vai cobrir tudo, então não tem a necessidade. Essa cola é a cola universal? É a cola universal. A cola que faz tudo. Faz barra de roupa, faz tudo. Faz, faz tudo, gente. Aí, ó, só ir colando. Não tem segredo, ó. Aí, esses tem uns pequenininhos. O que que pode fazer? Intercalar, ó. Colocar por cima, tá vendo? Tá vendo, ó? Ai, que legal, né? Ó, pegar assim, colocar por cima. Aí, colocar um meio... Não precisa colocar... É, ó. Tá vendo? Ai, gente. Então, vai fazendo uma moldura mesmo, do jeito que preferir. Põe um pouquinho pra fora. Não precisa colocar tudo numa posição só, né? Aqui, aí vem um pequenininho. Olha aí. Gostei. Então, eu vou ali pro telão, bater mais um papo sobre a água. E você vai fazendo aqui. Daqui a pouco eu volto. Tá bom, combinado. Você economiza água na sua casa? Muito. É? Bonitinha? Sim. Faz sua parte? Sim, faço sim. Eu também. E na escola, as crianças são muito conscientizinhas, né? É, que legal, né? Minha filha fala, mãe, a água. Tá vendo? Muito bem, é isso aí. Agora eu vou falar mais, como a gente pode economizar mais um pouco, gente. Porque tem uma notícia pra dar pra vocês, olha. Com mais de 3,5 milhões de habitantes, a cidade do Cabo, ela pode ser a primeira metrópole do mundo a esgotar completamente seu abastecimento de água. Ela tá localizada na costa sudoeste da África do Sul, né? Aqui a fotinho. Você já pensou, gente? Pois é, com o auxílio das Forças Armadas, os habitantes dessa cidade receberão 25 litros de água todos os dias. É, que serão retirados em 200 postos que estão espalhados na cidade. Ok, daí você fala, ah, mira, 25 litros de água, né? Por dia, eles estão recebendo água, né? Tá. Quanto que é 25 litros de água? Um balde. Um balde. O que você faz um dia todo com um balde? Vai, tá bom. Uma família que tem aí 3 filhos pra cozinhar, pra lavar roupa, pra lavar o que você comeu, a louça e tudo mais. Pois é. Vamos lá. Jaqueline, vem cá, por favor. Vamos ver o que a gente pode economizar dentro de casa, aqui na sua casa, aqui em São José do Rio Preto. E pra gente ter uma ideia de quanto a gente gasta. Porque a água vai indo pelo ralo e a gente não percebe, não é verdade? Pode mudar, por gentileza. No banho. Tamo lá tomando banho e lavando a nossa cabecinha, né? Um banho de 15 minutos. Miguel, meu filho, querido. Precisa diminuir o banho, adolescente. O meu também. Mas lá em casa já tá bem consciente. A gente bate na porta. Deu um tempo e bate na porta. Eu também faço isso lá. O meu pior é que eu bato umas 3 vezes, viu? Ah, não. O meu na primeira, ele já para. Eu vou comprar uma espingarda. Vamos lá. 15 minutos. Pode voltar, por favor. 15 minutos no chuveiro, gente, nós gastamos 135 litros de água. 135 litros de água. O povo lá na África, um balde de água, 25 litros para fazer tudo. Aqui você fica 15 minutos no banho, você gasta 135. Caiu a ficha? De que a gente tem que diminuir para 5 para gastar 45 e ainda é muito. 5 minutos de banho é um banho razoável, né? A gente que tem cabelo comprido, tem que passar uma vez creme. Eu não fico 15 no meu banho. Não fica 15 minutos. 15 minutos fica quando você vai para o banho para pensar em outra coisa, repensar na vida e não estar usando aquela água de uma forma. Racional, de uma forma consciente. Um banho dá para ser muito bem tomado em 5 minutos. Vamos lá. Vamos diminuir, gente. Diminuir. Pensa no 135 que eu falei aqui, ó. Porque esse número aqui não sai da sua cabeça para pesar um pouquinho na consciência. Pode passar, por favor. Escovar os dentes também é um problema, né? Me dá um nervoso quando alguém está escovando o dente e a torneira está aberta. Indo embora a água. Quanto que a gente gasta? Ao escovar os dentes durante 5 minutos com a torneira aberta são gastos 12. 12 litros, já. É muito, não é, Jaque? É, porque a gente faz os 4, 5 vezes por dia se escova-se o dente. São 20 litros por dia, assim, que vai embora sem necessidade. Porque você precisa molhar a pasta e já fechar a torneira, que já dá muito bem para escovar o dente e depois enxaguar a boca. Ainda o legal é usar o copinho. Melhor ainda. No copinho você coloca um pouco de água no copinho, faz o bochecho, joga e usa de uma forma bem bacana. As crianças hoje estão usando bastante. Lá em casa eles têm os copinhos. É, é verdade. Na escola a gente aprende a escovar o dente com o copinho, né? Ok, pode passar. Agora aqui para fazer a barba, para lavar o rosto, não é? Quanto que a gente gasta? Para lavar o rosto ou fazer a barba, por 5 minutos, são gastos mais 12 litros. Então, quer dizer, os 12 da escovar o dente mais os 12 para fazer a barba, já são 24 litros. Olha aí, ao reduzir para 1 minuto, se gasta 2 litros e meio. Menos. Fazer a barba com a torneira fechada, né? Por favor, né, homens? Qualquer coisa, põe um copinho também para bater o barbeador lá dentro e dar uma safarhadinha. Não fazia? Vovô põe uma bandejinha lá e batia lá dentro, né? Vamos lá, vamos voltar para isso aí, né, gente? Muito obrigada. Ih! E agora, hein? Vamos lá. E agora? Na hora que a gente vai usar a descarga, durante 6 segundos, o volume de água utilizado pode chegar a 14 litros. Pois é. A descarga já é uma coisa que a gente tem que pensar nos equipamentos um pouco mais modernos, um pouco mais econômico. Existem vários tipos já de descarga, que tem a descarga longa, a descarga curta. Número um, número dois. Sempre a possibilidade, é, sempre a possibilidade de estar utilizando dessa forma, mudar o equipamento, né? E não pegar as coisas e jogar na descarga. Isso também me dá uma coisa, a pessoa acha um papelzinho e fala, deixa eu jogar aqui para se livrar dele. Aquilo lá já vai 14 litros de água embora, um chiclete, joga na água descarga. São atitudes que a gente tem que parar e pensar. Não dá para continuar agindo dessa forma, já no avanço dos anos, da toda a tecnologia e todo o conhecimento que nós já temos. Muito bem, né? Olha os anos que nós estamos. Lavar a louça, gente, né? Lavar a louça também é outra coisa que a gente pode ensabuar, depois abrir a torneira só para enxaguar tudo direitinho, né? Também se gasta 15 minutos de louça até 117 litros, bastante, hein? É bastante, é bastante. Por isso que tem que, o legal seria dar aquela enxaguada na pia, dentro, assim, com um pouco de água na pia, para já dar uma amolecidinha. Enxabuou, vai junto um pouquinho, enxágua de bloco, para não abrir várias vezes a torneira e muito menos deixar ela aberta enquanto estiver ensabuando. Muito bem, próximo. A roupa. Vamos ver quanto a gente gasta para lavar a roupa. No tanque, 15 minutos, 279 litros. Na máquina, gente, está todo mundo cansado de ouvir isso, né? Reutilize a água da máquina. Coloca um cano lá e joga essa água para o quintal. Já aproveita, já lava o quintal. Reutiliza para lavar outra roupa, né? A água do amaciante. A amaciante já está um absurdo o preço do amaciante também, né? Então, já aproveita e já reutiliza a água do amaciante para lavar outra roupa também. Sim, é uma água que dá super para aproveitar, né? A água do amaciante. Até a água do próprio sabão quando está jogando para lavar o banheiro, para lavar esses lugares. Eu acho bem bacana. Joinha para você que é consciente, né? Acabou? Tem mais. A calçada. A calçada eu não vou nem falar, que isso aí me dá um nervoso. Dá um nervoso. Tem que lavar, mas não precisa. Dá uma tristeza, na verdade. Vai, gente. É folha. Vai. É o varrer. É o varrer. A chuva lava. A chuva lava, mas se precisar. Pensa assim? Não, não. Às vezes pode acontecer alguma coisa de precisarmos lavar a calçada. Mas depois de ter varrido, ter varrido. Porque o que gasta a água mesmo é você querer empurrar a folha, que é a sujeira com a mangueira. Meia hora com a mangueira lá. Vamos parar com isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Acabou. Ai, agora fiquei nervosa. Acabou, já. Obrigada. Mas hoje é um dia de consciência, onde todo mundo vai estar pensando e revendo seus conceitos e a forma de estar utilizando a água. Outro querido, pode beber água da torneira aqui de Rio Preto? A água distribuída pelo SEMAI é potável. É mesmo? É um controle de qualidade rigoroso. Todos os dias nós fazemos análise em todos os bairros da cidade, controlamos a qualidade da água. A água do SEMAI pode ser bebida direto da torneira. Muito bem. Mas uma atenção que eu queria falar. Direto da torneira que chega no seu cavalete. Depois que ela foi para o seu reservatório interno, aí você tem que manter a regularidade de lavá-la a cada seis meses. Mantendo essa regularidade, a água do SEMAI está de parabéns. Muito bem. Obrigada por ter vindo. Espero que a gente aumente um pouco a consciência das pessoas aqui de Rio Preto. Sim. Fique aqui sentadinha um pouquinho comigo. Eu vou conversar ali com a Lohane agora. Porque a Lohane é a Lohane mousse nutricionista e a gente vai falar da água potável. Agora olha que coisa boa, Lohane. A gente pode beber água direto da torneira aqui de Rio Preto. Tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Isso é muito bom, né, gente? É bom lá em São Paulo, você bebe, você morre, né? Nossa. Caiu no ano seguinte, lá dá um piriri, meu filho, você não levanta e não fica mais na cama. Bom, enfim, deixa eu te falar. Quanto que a gente tem que tomar de água por dia? Essa pergunta que não quer calar, né? Existe uma quantidade certa mesmo? Ó, então, assim como tudo na nutrição, a ingestão de água também é uma coisa bem específica, né? Ela tem que ser individualizada pra saber exatamente a quantidade. Mas no geral, de dois a três litros, depende da pessoa até quatro. Até quatro? Então, depende do tanto que a pessoa faz de atividade física, depende da idade também. Então, tem muitos fatores. Tá. É verdade que a pessoa que transpira muito tem que tomar muito mais água do que uma pessoa que transpira pouco? É, ela tem a ver, sim. Ela perde mais água, né? Mas em relação a transpirar bastante, isso também tá muito ligado à composição corporal da pessoa. Então, quanto mais gordura a gente tem no corpo, mais a gente transpira. Porque não tem onde a água ficar reservada dentro do corpo, porque normalmente ela fica no músculo, né? Então, quem tem muita gordura transpira mais também. Hum, tá explicado aí, tá vendo? Tem gente que prefere tomar, fala, né? Que é legal tomar água morna de manhã, porque emagrece, porque é legal, né? Porque faz bem e tal. É mito ou é verdade isso? Não, é um mito. A água pode tomar em qualquer temperatura, ao longo do dia mesmo. Então, não tem um horário específico pra tomar. O ideal é que não tome tudo de uma vez. Então, não pegue uma garrafa e vire ela inteira de uma vez. O que vá tomando ao longo do dia mesmo, de goles pequenos. Ó, tem uma telespectadora que tá perguntando aqui, a Maria Silva, de Birigui. Um beijo pra você, Maria. Ela tá falando que ela toma água antes de dormir. Se isso é bom. É, tanto faz. Tem que tomar uma quantidade adequada ao longo do dia. O horário também não influencia. Não tem nada a ver. Tomar de manhã, tomar de noite? Não, desde que não atrapalhe pra ficar levantando muito durante a noite pra ir no banheiro, pode ser à noite também. Então, tá aí, Maria. Pode tomar sim, não tem problema, não. E a água com gás, Lohane? Tem gente que substitui a água comum pela água com gás. Tem algum problema pra saúde ou ela também hidrata do mesmo jeito? Hidrata do mesmo jeito também. A não ser que a pessoa tenha algum problema no estômago, né? Água com gás pode ser tomada normalmente. Normalmente. Pode substituir. Pode substituir, sem problema. Essa pergunta foi minha. Agora, e outras coisas? Suco, refrigerante, qualquer outra coisa. Conhaque, uísque, brincadeira, brincadeira. Pode ser tomado pra substituir água? Quem toma muito refri, suco, água tônica. É, aí já não. Porque aí acaba tendo muita caloria, né? E mesmo o suco sendo natural, ele tem o açúcar natural da fruta. Então, além de ter muita caloria, também aumenta muito o açúcar do sangue mesmo, né? Então, aí não substitui a água de jeito nenhum. Tem que ser água mesmo. Até a água tônica, ela também tem sódio, né? Que é o sal. Água tônica é um refrigerante, não é? É como se fosse um refrigerante. Então, também não é recomendado. Muito bem. Então, de 2 a 4 litros por dia. Isso. Que é o indicado variando de pessoa pra pessoa. Exato. Mínimo seriam 2, então? No mínimo, 2. O negócio tá feio aqui pra mim, viu? Tem mais gente perguntando aqui. Como é que é? A Mayara de Rio Preto? Mayara de Rio Preto, beijinho. Ela tá perguntando da água com limão. Se faz bem tomar água com limão. E quanto que pode tomar, né, Mayara? Ah, pode tomar normalmente, né? O limão é uma ótima fonte de vitamina C, mas igual tem gente que fala que toma água com limão pra alcalinizar o sangue. Isso já é um mito, tá? Não acontece. Mas pode tomar, sem problema nenhum. Faz bem pra quê? Nada. A vitamina C, pra quem não gosta muito de tomar uma água pura, né? É que mal não faz, é isso? É só pra dar gostinho. É, pra quem não gosta de tomar água pura, é bom que dá um saborzinho. Entendi. E pra carregar água aqui em Rio Preto, esse negócio que fala, ah, não pode ficar carregando a mesma garrafinha, porque é plástico, faz mal carregar no sol e tudo mais, né? Eu, por exemplo, que tomo pouca água, preciso carregar sempre alguma coisa comigo, porque senão é daí que eu não tomo mesmo, né? Tem alguma dica pra gente carregar água com a gente aqui, pra tomar mais, né? E pra ela continuar sendo gostosinha ao longo do dia? É, se puder evitar dela ficar no sol, no plástico, é melhor, tá? Mas pode levar também ao longo do dia carregando, porque senão a gente acaba esquecendo de tomar, né? Então, se deixar pra tomar, é a hora que lembra, acaba não tomando a quantidade adequada. Então, mesmo que seja na garrafinha de plástico, que não é o mais adequado, eu recomendo sempre andar com uma garrafinha junto pra não esquecer de tomar. Perfeito. Então, muito obrigada, Lohane, por você ter vindo. A Lohane trabalha na Nodera Rio Preto, porque eu quero aproveitar e mandar um beijo pra todo mundo da Nodera, que me atende sempre tão bem lá, né? Tão gostoso, meus momentos de relax. Um beijo, gente. Obrigada. E obrigada, viu, Lohane, por ter vindo, tá? Jaqueline, também, muito obrigada por hoje. Valeu. E vocês continuem comigo, viu, gente? Continua aqui, porque a gente vai terminar nosso artesanato ainda hoje. E aí, tem mulheres inspiradoras com lições de vida pra gente ficar bem inspirado, tá? Não sai daí. Já tô de volta. E agora, você que mora em Araçatuba, presidente prudente, toda essa região tem que prestar atenção junto comigo nos prêmios do SPCAP. No primeiro prêmio tem 5 mil reais, no segundo tem 10 mil, no terceiro tem 15 mil. Só aumenta, hein? E no quarto prêmio tem 300 mil reais pra você. E tem também os giros da sorte que foram feitos pra você concorrer a 10 prêmios de 2 mil reais pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição que custa 15 reais e acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo, dia 25, às 9 da manhã. Lembrando que é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então, aproveite, tá bom? Ó, tem um monte de gente perguntando aqui no meu Instagram. Mira que brinco é esse? Que bafão! Ai, ai, ai. Então, vem. Então, vem ver de pertinho aqui, ó. É, Fernanda Mazieiro Semijóias. Olha só, gente. Ó o anel também. Ó, coisa linda, né? Adorei. Lembrando que eles entregam em todo o Brasil. As peças têm garantia. E o melhor, eles estão selecionando. Revendedoras na região de Aracatuba, aqui em Rio Preto, com ótimas comissões e premiações. Gente, as peças são lindas. Entra lá no Insta, Fernanda Mazieiro, ou então entra lá no meu Insta depois pra você dar uma olhada em todas as peças, tá bom? Aproveite. E, bom, Mês das Mulheres, a gente tá conversando semanalmente com histórias inspiradoras, né? De mulheres que falam das suas vidas e passam as suas lições, o que aprenderam, né? No empreendedorismo, dentro de casa, as suas experiências. E hoje, eu vou conversar com a Cristiane Maria de Luca, França. Ela é empresária associada à Sicredi e veio falar com a gente hoje sobre o seu desafio de vida. Tudo bom, Cris? Tudo bem. Bem-vinda, viu? Obrigada. Cris, que desafio, né? Eu acho que o teu desafio é um dos maiores aí de todas as mulheres, que é manter o equilíbrio entre a vida profissional, familiar, materna. É complicadinho, né? Conta pra gente aí, como que você conseguiu? O meu desafio é manter o equilíbrio entre o pessoal, o familiar e o profissional. Com as ferramentas atuais e tecnológicas, eu tô conseguindo gerenciar tudo isso. E, além de tudo, do profissional, eu tenho também três filhos universitários em três cidades diferentes e a gerenciar tudo isso não é fácil. Então, esse é um desafio constante em minha vida. Eu imagino mesmo, não é fácil. Agora, falando da parte profissional, a gente, quando fala aqui de desafios, né? O SBT tem esse intuito de sempre levar a informação pra quem tá em casa e, principalmente, pras mulheres que, às vezes, querem tomar uma decisão, uma atitude, mas ficam meio, puxa, mira, tenho um pouco de medo, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, né? E o Cicred, com toda essa parte do cooperativismo, né? De unir o Comitê Mulheres, principalmente, que tá super legal, tem o intuito de dar esse empurrão que faltava, né? E eu queria saber de você, o que você acha dessa importância das mulheres se unirem, né? Dentro desse cooperativismo. As ações, né, que estão sendo organizadas pelo SBT e o Cicred são importantíssimas. E é um fato que a gente desenvolve, né, com o Cicred, e não só a importância do dia a dia da mulher ou profissional, né? É muito importante isso. Me fala uma coisa, Cris, quando você realmente decidiu, vou fazer tudo, eu vou ser mãe, eu vou ser mulher, eu vou ser uma empresária, e eu vou ser bem-sucedida em todas as áreas, porque, às vezes, é difícil, né? A gente tenta tampar os buraquinhos, né? Quando você cuida do filho aqui, a empresa começa a ficar em baixa. Quando você cuida da empresa, começa a faltar coisa em casa, não é assim? É meio difícil, né? Como que você conseguiu essa harmonia que você disse ser o principal desafio? Você falou que você contou com a parte tecnológica, ajuda e tudo mais, né? Mas chegar nesse ponto de harmonia é complicado, né? É um grande desafio. O que mais te ajudou? Olha, acho que o amor com os filhos, né? A parte tecnológica mesmo, que ajuda, né? Que te dá uma segurança em acompanhar todos eles. E o Cicred e o SBT, com esse trabalho, eu acho que a ênfase que ele deu para o dia-a-dia da mulher, a importância da mulher, é muito importante isso. Muito bem. Cris, obrigada por você ter vindo. Obrigada. Valeu, muito obrigada. E você aí de casa também, ó, para você se espelhar nisso, porque, às vezes, você pensa, puxa, sou só eu, Mira, eu tenho aqui meu filho, meu marido, preciso trabalhar fora, preciso cuidar da casa, preciso, 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 preciso. Calma que você vai chegar na sua harmonia um dia, não é, Cris? E o reconhecimento da mulher no dia-a-dia, né? Lógico. Os seus pensamentos, as suas escolhas, né? E lembrando o meu desafio, que estou conseguindo manter, né? E é um desafio importante. E ainda a gente tem que... Não ter o equilíbrio. E ainda tem que economizar água, não é verdade? Economizar água. Aí eu tenho que fazer tudo isso? Você faz atesanato também? Gerenciar outras casas? Não, não. Eu gerencio só os filhos. Mas você viu que agora está fácil, né? Está ótimo. Eu vou lá falar com a Paula. Dá licença um pouquinho, tá, Cris? Obrigada. Obrigada por ter vindo. Ai, Paula, essas mulheres, né? A gente faz de tudo, né? A gente faz de tudo. Que coisa boa que essa mulher, né? Antigamente falava que o homem era o pilar, né? Mas é a mulher, né? Eu acho, viu? Eu acho. Porque, ó, a gente faz tudo. A gente chega em casa e ainda faz artesanato. Porque se a Cris quiser chegar em casa e fazer essa luzinha, eu não a faz. Consegue. Consegue. Ó, eu fiz esses dois anos pra gente adiantar, tá? Ai, meu Deus, que lindo. Aqui, ó, nós vamos... Eu coloquei... Sobrepôs. Isso, sobrepôs pra ficar, né? Pra dar essa visão, assim. Olha aqui. Já tá coladinho? Posso ligar? Eu acho que não vai cair, não. Não, não. Olha aqui, David, se puder mostrar bem o detalhe, é isso que faz a diferença, gente. Essa sobreposição aqui, ó. Por isso que é legal você ter os botões de vários tamanhos, não é, Paula? Vamos colocar, fazer uma sobreposição pra mostrar? Vamos, vamos. David, onde você prefere que a gente faça aqui ou aqui? Pra você mostrar melhor aqui? Tanto faz? Então, vamos fazer aqui, ó. Tá. Escolhe aí uns botõezinhos. Ai, escolho. Ai, que delícia. Adoro postar nessas coisas. É uma delícia escolher, né? Pode ser com um coisinho atrás, assim? Pode, aí a gente, quando tem o ganchinho aqui, a gente põe no cantinho. Isso, ó. Ó, vou colocar aqui. Aí vai mais. É só colar, gente. Isso, ó. Só passar cola. Aí, gostosinho. Ai, eu achei o do Corinthians, Rayane! Ai, sério? A Rayane, produtora que fica aqui no ponto, ela acha o botão do Corinthians, Ray. Põe nele, põe nele. Aí, galera corintiana que tá assistindo a SBT e você. Aí, ó, só ir colocando de ladinho. Não tem erro. Aqui eu coloquei a fita por baixo, tá? Porque aqui eu já não coloquei nas laterais. Porque se ficar aparecendo, tá a fitinha lá, não tem problema. Olha esse aqui, que bafo! Esse parece o meu brinco. Olha que lindo. Ai, gente, eu tô aqui hoje, né? Me segura. Vamos lá. Eu vou dormir com esse brinco. Ó, e às vezes quem tá querendo restaurar alguma coisa, e vai nessas lojas de confecção, pede botão. Eles jogam muito botão fora, viu, Mira? Uhum. Olha, tá escolhendo uns extravagantes, hein? Ai, eu tô. Eu já tô extravagante. Tá chegando o fim de semana, né, Fê? A gente começa a pensar no fim de semana. Coloca um menor que esse aqui. Do Palmeiras não tem, viu, gente? Que coisa, né? Olha, uma caixinha de botão, cheia de botão. Eu achei um do Corinthians. Do Palmeiras eu não achei. Ah, que coisa. Você traz pra algum time, Cris? São Paulo também não achei do São Paulo. Ai, que dó. Aqui, ó. Que pena, viu? Não tem. Aí, Mira, esse aqui é um grandão, né? Então a gente pega uns dois pequenininhos. Então você pega aqui. Foi uma dica, Mira. Pega o botão certo. Não. Não tem problema, Mira. Vai, Mira. Aí, ó. Aí a gente coloca em cima, assim, ó. Tá bom, vou pegar um verde aqui, que os palmeirenses não ficam tudo bravos. Ai, meu Deus. Vamos fazer o verde. Tem um branco e preto aqui, tá? Pra você não ficar triste, tá, Cris? Aí, ó. Porque vai colocando em cima, ele não precisa ficar exposto. Pra o palmeirense não ficar bravo comigo. Senão não vai ter beijinho de noite. Aí, ó. Tá vendo? Só um sobrepor. Ele vai dando um efeito 3D, assim, né? Ó, não tá bonitinho demais? Tá muito lindo. É uma terapia, né? Sim, é uma delícia fazer isso aqui. Imagina, assim, pegar um espelho grande, né? Não queria pegar um espelho grande? Nossa, é uma delícia. Deixa eu fazer essa parede inteira de botão. Aí já é exagero, né, Mira? Ó, o Paulo. O Paulo lá da casa, né? Que mostrou a casa, que estiver assistindo o nosso programa. Paulo, fica a dica aí. O Paulo fazer na casa dele uma parede de botão. Ai, vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Gente, botão barato. Ó, achei um verde, assim, ó. Ó lá, esse é Palmeiras. Tem estrelinha. E as lojas jogam muito fora. Ó lá, Fernanda Souza de Aracatuba. Fê, um beijo pra você. Diz que vai fazer. Que ela tem uma lousa velha lá na casa dela. Ela vai pôr, ela ia jogar fora. Hoje, ela ia jogar fora, viu? É legal. Vem, hein, Fernanda? Fernanda, aí você coloca frases, assim, escreve frases. Tá muito tudo pequeno. Não, tá bom. Bilhete, quem tem filho na escola. Tão tão grande agora pra gente acabar logo. Nossa, ela já não tem paciência, gente. Ó, já põe aí, assim, bola. Nossa, ela vai caber, não. Ah, não, vou com o menorzinho. Ah, não. Faz isso aqui, ó, agora. Gente, vocês viram com a Mira lá. Não, Mira, vamos só um menorzinho aqui no meio. Eu vou ali falar o ganhador da caneca. Aí, já acabei, já. Acabando ali. Falaram que a foto é linda. Vamos ver aqui quem ganhou a caneca, Renato. Vem cá comigo. Quem foi que ganhou? Ó, meu Deus! Angélica aqui de Rio Preto. Olha essa bebê, gente. Que amorzinho. Angélica, parabéns. Você ganhou a caneca. Pode ser essa foto, hein, Angélica? Essa foto tá legal. Então, a foto da bebezinha. Show de bola. Parabéns, obrigada por ter ficado ligadinha no programa o tempo todo. A produção vai entrar em contato com você e a frase correta é Beba mais água. Você acertou direitinho e a gente vai mandar a caneca aí pra sua casa. Combinado? Show de bola. Parabéns pra você. Muito bom, viu? Isso aí. Ai, ai. E aí? Quem não tem paciência? Ah, lá, terminei lá. Deu, né? Já deu de botão, né? Não, não quer mais botão. Aí tem essas meia-pérolas, né? Isso, cola meia-pérolas. Ai, pronto. Olha a renda. Ai, quem não tem paciência. Pronto, ó. Já vem com a cola. É tão rápido que não precisa nem passar a cola, ó. Olha lá. Olha lá. Pronto. Que bonitinho. Solta. Fechar? Fala pra colar o anel. Beijo, eu vou colar o anel. Ela não cola, lá. Isso, olha que coisa linda aqui. Tá meio molhadinho, mas dá pra ver, né? Muito bem. Então, é só... Só ia... Isso, escreve. Quer que eu segura? Segura aqui. Vai. Isso, olha que letra bonita. Gostou? Gostou. Gostei. Adorei, Paula. Obrigada, viu? Obrigada. Show de bola. Fica aqui a dica pra vocês aí de casa fazerem soluzinho. Caiu um. Caiu um, tá molhado. 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 Tá molhado, gente. Tá molhado. Ao vivo, tá molhado. Tá molhado. E é o botão grandão. É o botão grandão. Sobe só isso aí, energia negativa que eu botei no botão pra acabar logo. Ficou lindo, Paula. Obrigada por ter vindo, amor. Ah, eu que agradeço. Sucesso pra você. Fica com Deus. Gente, obrigada. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Amanhã tem muito mais. Amanhã é sexta-feira. Você sabe, né? Tem conteúdo a mais na internet. Você não pode perder de jeito nenhum. O programa acaba na TV, mas a gente fica meia hora a mais na internet. Toda sexta-feira pra responder as suas perguntinhas. Então, já viu, né? Meio dia 15, eu espero por você. Amanhã. Com muita coisa boa, como sempre. Beijo, fui. Ó, que lindo. E aí, ó. Se inscreva no canal